Fala galera, mais um vídeo nesse que quero mostrar essa ferramenta pessoal, pra poder você conseguir medir e fazer suas escoras de laje aqui ó, muito simples coloquei uma régua dessa de fazer corte em piso né, no final de uma vara aqui ó e aí ela tem uma regulagem pessoal e você na hora de você precisar medir aqui ó, as escoras pra colocar na laje só é você vir aqui, folgar esse eixo aqui ó aí você folga pra cima ou pra baixo e faz a regulagem aí só é você tirar lá da sua medida aqui e lá na escora que você vai pretender cortar fazer a marcação e cortar e fica muito simples aí de você ficar utilizando o treino dessa maneira vai ajudar muito aí né, a eficiência aí do seu serviço velocidade pra você fazer o corte na madeira beleza? espero que tenham gostado aí até o próximo vídeo, valeu pessoal!